Vale, aproveita Vale, aproveita Ficou mais difícil de dizer que não me quer Quando eu te peguei olhando pra mim Com cara de desejo Cara de que que é beijo Minha mente viajando só pensando no Me imagino quando estiver no seu sol Me quinto a tua rede Só se eu vim assim Eu vou pra lá na mão Quando chameu é no seu Se eu não tenho a intenção Se o que vai voar Se eu não me descer Me pegava aqui de mim Sabe como é que eu te peguei Eu tô tendo a te beijar Vale, essa noite eu vou te fechar Eu não vou entrar Eu não quero nem pegar Vale, só não vou te converter Ficou mais difícil de dizer que não me quer Quando o dia chegar Vale, essa noite eu vou te fechar Aproveita Eu não quero nem pegar Vale, só não vou te converter Ficou mais difícil de dizer que não me quer Quando eu te peguei olhando pra mim Foi cara de desejo Cara de quem quer beijo Minha mente viajando só pensando no Imagino quando estiver no seu sol Me quinto a tua rede Só se eu vim assim Se eu não me descer Eu não tenho a intenção Eu não tenho a intenção Eu não tenho a intenção Se o que vai voar Eu não me descer Eu não me descer Vou chegar pra pedir Sabe como é que eu tô tendo a te beijar Vale, essa noite eu vou ser seu Aproveita Eu não quero nem pegar Vale, só não vou te converter Vai viver Eu não tenho a intenção Eu não tenho a intenção Eu não tenho a intenção Se eu não me descer Vai viver Que vai viver, que todo dia chega Valeu